Oi meus amores, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, vou ensinar pra vocês como é que eu fiz essa esmaltação aí, bem bonita. Minha unha está limpa, então eu venho com o cero reparador, eu vou usar ele como um cero mesmo antes da base, tá? Então eu passo só um pouquinho, como vocês podem ver, eu até passei mais do que deveria, mas é só massagear bem e vai espalhar na unha, a unha absorve, tá? Então eu sempre gosto de estar passando ele antes da esmaltação, isso vocês já sabem, façam o teste na unha de vocês e depois vocês me contam, beleza? A unha já está bem preparadinha, deu uma absorvida aí na unha, vou usar a base de concreto da Top Beauty, uma camadinha, tá? Apenas. Se você remove a cutícula, não passe na cutícula, eu como não removo, eu passo às vezes na cutícula, depois eu faço a limpeza na hora da palitação, né? Na hora da finalização da unha. Vou fazer também a blindagem na minha unha, porque, gente, eu tenho que lavar louça, entendeu? Tenho que lavar banheiro, tenho que lavar pano de chão, tá, gente? Então, eu preciso da minha unha, gente, blindada, porque essa unha é pra fazer as louças, pra lavar as louças. Depois eu venho com a base fosca no lugar do cintilante, porque eu esqueci de novo, minha gente. Pois é, tava em cima da minha mesa o cintilante, eu não vi, não sei o que, né? Então, na opção aí vai a base fosca. Eu tô usando a base fosca da base Nutribomba, que é maravilhosa também. Vou usar também aí meu queridinho Rendo-se, também da base Nutribomba, gente. Ele é uma cor maravilhosa, é... dá uma cobertura maravilhosa também. Eu estou nessa vibe aí do clarinho, então atura surta, né, gente? Pois é, isso mesmo. Clarinho com glitter, pra dar aquele toque, dar aquela chamativa. Duas camadinhas, tá, apenas. E faço a palitação e fiz a limpeza. Vou usar esse daí da Ana Hickman, que é o papagaio, lindo, maravilhoso. Gente, sério, perfeito. Se você não tem na sua coleção, tem, porque é maravilhoso. Vou usar uma esponjinha, vou umedecer com água, pra ajudar aí na aplicação do meu esmalte. Vou fazer o esfumado, só na pontinha, como vocês podem ver aí. Umas duas camadinhas já tá ok, porque esses esmaltes da Ana Hickman, eles seguram bastante. Eles têm uma pigmentação maravilhosa. E uma dica, tá, gente? Passou, aplica logo, porque esse esmalte seca muito rápido. Então, ele é maravilhoso na secagem rápida. Então, vai fazer essa dica aí, que vocês não vão perder tempo, beleza? Faço isso em todas as unhas. Lembrando que eu tô fazendo as minhas duas unhas, tá, gente? A minha vai ser o esmalte da mesa. Voltei aqui no balaio, gente. Então, essa esmaltação eu fiz no dia 7 de abril. Hoje, na verdade. Dia 7 de abril. Vocês vão estar vendo esse vídeo um pouquinho mais à frente, tá? Mas essa esmaltação vai ser a esmaltação da minha semana. Quero passar seis dias, sete dias com esse esmalte? Sim, quero. Vai depender do esmalte? Talvez. Depende também de mim. Mas é isso aí. Se vocês quiserem vídeos mais elaboradinhos, me contar aí que eu faço pra vocês. Então, gente. Eu tô mostrando aqui minha rotina de cuidados, né? Enfim. A unha ficou assim, gente. Bem bonita. Agora, eu vou usar o ligeirinho, que ele é uma secagem rápida. Lembrando que eu passei o extra brilho, que eu esqueci de falar pra vocês. Mas vocês viram no vídeo, né? Passei o ligeirinho pra dar uma secagem rápida na minha unha. Lembrando que eu faço a minha unha sempre à noite, tá, gente? De dia não dá certo, porque dá muita bolinha. Vou passar esse daí também pra passar nas minhas cutículas. Dar uma hidratadinha pra finalização delas, né? É maravilhoso, gente. Aproveitem. Façam o teste aí de vocês, porque os produtos que eu digo aqui são tops, são maravilhosos. E assim a unha ficou, gente. Olha que lindo. Não ficou tão perfeito, porque... Enfim. Esqueci de finalizar, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as amigas e faça igual.